Cristo são as primícias dos que dormem, é as primícias dos que dormem. Então, por que ele ressuscitou Lázaro e a menina? Cristo é o primeiro fruto. Então, não sei se a pergunta é por que, mas quem são, né? Ou... É. Acho que ele ressuscitou porque queria, né? Então, Cristo é o primeiro fruto, o que nós fazemos de Lázaro e os outros que ele era durante a época? Então, eles foram em uma maneira diferente. Então, eu acho que tem diferentes accounts de resurrection na Bíblia, uma de elas sendo a resurrection de Cristo, mas eles todos morreram depois de a Então, eu acho que tem diferentes maneiras em que as pessoas foram ressuscitadas. Por exemplo, tem nas escrituras, eu acho que são dez vezes que alguém foi ressuscitado. Um delas foi Cristo. mas todas as demais pessoas morreram novamente. Então, a ressurreição de Cristo foi diferente porque ele recebeu um corpo glorificado. não foi assim com Lázaro. Lázaro, se fosse assim com Lázaro, ele não teria morto de volta, mas ele morreu novamente. Mas a ressurreição de Lázaro faz uma parte muito grande no testemunho de Cristo como o Filho de Deus. Como dizem em Romanos, capítulo 1, que foi Jesus' poder levantar os mortos que o marcar como o Filho de Deus. Como dizem em Romanos, capítulo 1, o poder de Jesus em levantar, ressuscitar pessoas dos mortos, foi mostra de que ele é Filho de Deus.